Fala nação, o Botafogo já encerrou a sua preparação para esse jogo decisivo desse próximo sábado diante do Atlético Cearense que vale a classificação do Pantera para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Confira agora como é que foi o resumo da semana de treinamentos do Tricolor. A preparação para o jogo deste sábado começou na última segunda-feira, quando o Botafogo se reapresentou após a vitória sobre volta redonda por 2 a 1. Na oportunidade, os jogadores que participaram da partida fizeram um treino regenerativo. Eles treinaram na academia e no campo de apoio. Na terça-feira, com a presença de Vidal e Diego Guerra, que cumpriram suspensão, o time treinou novamente no campo de apoio, sob o comando de Paulo Baier. Na quarta-feira, o comandante botafoguense realizou outro treino com bola no campo de apoio. Capitão da equipe e autor de um gol na vitória sobre volta redonda, Felipe Souto falou sobre o seu gol marcado e o confronto contra o time cearense. Não só na questão pessoal, mas eu acho que até essa questão pessoal em segundo plano, o momento do jogo, o momento do campeonato, ter sido um gol importante, até mesmo dentro do próprio jogo, porque depois nós tomamos um gol, mas para o final do jogo, se não tivéssemos feito o segundo, poderia ter sido um pouco mais difícil. Também não sei se teríamos tomado o gol do volta redonda, mas teria sido um jogo um pouco mais apertado até o final. Então, o sabor especial, ele engloba tudo isso, né? Não só o gol ter sido meu, no momento especial da minha vida pessoal, mas para as pretensões do clube e nesse momento do campeonato, foi tudo muito legal. E eu espero que não tenha sido só um gol, né? Tenha sido o primeiro de outros que eu farei com a camisa do Botafogo e sempre pensando em ajudar a equipe. Temos estudado o próximo adversário e temos trabalhado em cima da nossa evolução e também das características do adversário. Eu creio que estaremos prontos para a grande decisão que vai ser no próximo jogo. Na quinta-feira, a atividade ocorreu no estádio Santa Cruz. A equipe trabalhou taticamente. O entrevistado do dia foi o meio atacante Gustavo Xuxa, que demonstrou confiança na classificação. Eu acredito muito nesse grupo, até porque tudo que a gente passou, né? Uma fase não tão boa, sofremos, aprendemos. Agora a gente está quase conseguindo nosso primeiro objetivo, que é a classificação. A gente sabe que vai ser muito difícil também, depois da classificação, o acesso, mas a gente tem tudo com esse time aqui para conseguir esses objetivos. Logo depois, o time viajou para Campinas, na sequência, e embarcou para Fortaleza, onde encerrou a preparação nesta manhã. Então é isso. Agora é aguardar a partida deste próximo sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, cerca de 50 quilômetros, aqui da cidade de Fortaleza. Se vencer o Atlético Cearense, o fogão já estará classificado de forma antecipada para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Tchau. Tchau.